Olá meus alunos, nossa primeira aula! Como está tudo? Primeira aulinha, vamos lá então! Nós vamos ver hoje uma aulinha sobre Subject Pronouns, que são os sujeitos em inglês. Eu sei que vocês estão loucos para ficar olhando aqui essa pessoa linda aqui no vídeo, mas eu vou desabilitar, porque eu sei que vocês vão acabar não prestando atenção nos slides aí, porque vão ficar olhando para essa beleza aqui, para essa pessoa maravilhosa que está aqui na frente de vocês. Então eu vou desabilitar aqui e para a gente ficar, a gente se focar mais no que a gente tem que ver. Ok? Vamos lá? Então vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que são os Subject Pronouns? O Subject Pronouns tem a função de sujeito da oração. Então quem? Vamos lá então! O I significa eu. O you, no singular, tu, você. O he, significa ele para pessoas do sexo masculino. O she, ela para pessoas do sexo feminino. O it, ele ou ela para coisas animais. Tá? E nós vamos ter também aí no meio disso, do it, substantivos abstratos, né? Por exemplo, eu falo assim, ó... Alguma coisa, por exemplo, assim ó... O amor é belo. Não é o que é belo? O amor. O amor é algo, não é gente? Então ele seria it, tá? Então o it é aquilo assim ó... Tudo que você chama de ele ou ela singular, que não seja gente, que não seja pessoas, né? A gente chama de it, ok? Vai ficar mais fácil da gente poder guardar. Beleza? O i, o i, nós, é a somatória de todos os... daqui a pouco a gente vai ver isso, né? A somatória de todos os sujeitos ali com o i sempre vai dar o i, tá? O iu, que é o vós, ou vocês, o iu plural agora, né? E o dei, que é eles ou elas, pessoas, coisas, animais. Agora mistura, tá? E agora pode ser gente, agora pode ser coisa, agora pode ser animal, etc. Tá bom? Então o dei é o plural do he, do she e do it. Beleza? Vamos lá. A particularidade de cada um, tá? Nós temos aqui o i. O i é sempre escrito com letra maiúscula. Quando o sujeito for composto, ele virá em último lugar. Tá certo? Então quando ele for composto, ó... You and i will finish the lesson together. Então você e eu, né? É composto, tem mais de um sujeito aí. Então eu tenho o iu, o i, ele não pode vir no começo. Ele tem sempre que vir no final, tá? Eu não posso falar i and you will finish the lesson together. Tá ok? Então esse i aí, ele vai no final, tá bom? Eu e você terminaremos a lição juntos. Tranquilo? Will. Will. Will é usado no simular. Tu, você, o senhor, a senhora. E para o plural, vós, vocês, os senhores, as senhoras. Quando nos referimos a pessoa ou pessoas com quem estamos falando. Então a segunda pessoa. Com quem que eu tô falando? Eu tô falando com você, uma segunda pessoa. Tá certo? You are an intelligent boy. Você é um garoto inteligente. Tá? Se vocês notarem pelo contexto, né? Eu vou ver que esse iu aí, ele vai ser singular. Então é assim que a gente descobre se ele, pelo contexto, se ele é singular ou se ele é plural. Você é um garoto inteligente. You are excellent actresses. Então vocês são atrizes excelentes. Então pelo contexto eu entendi que o primeiro iu lá é singular e o segundo é plural. Fechou? Vamos lá então. He e Xi são geralmente usados para pessoas, mas podem também designar animais ou coisas quando se quer personificá-los ou tratá-los com afeição. Então o que que é o iu Xi primeiro? Então ri, né? Significa ele para pessoas do sexo masculino, igual a gente tinha falado, né? Xi é ela para pessoas do sexo feminino. Beleza. Mas existem casos, aqui está dizendo assim, que existem casos em que quando eu personifico algo ou quando trato com afeição, eu posso chamar aquilo algo, né? Que seria um ítice, vamos dizer, de Xi ou ri. Tá? Por exemplo, a pessoa tem lá o ursinho de desestimação, tá? O ursinho, né? Aquele ursinho, o teddy bear, né? O ursinho, né? Que dorme com o ursinho e tal, a criança lá, vamos dizer. Tem criança, mas tem outros aí que mexe também, né? Enfim, não vou entrar no mérito. Dorme lá abraçadinho com o ursinho. Então, tem lá o ursinho, né? Então, o ursinho é coisa, né? É um bichinho lá, né? Ou coisa, né? De pelúcia. O que que acontece? Ele é um ítice, né? Mas, se a pessoa tem afeição por ele, se a pessoa personifica, conversa com ele, fala que ele é bonitinho e que não sei o que, ele tá personificando. Personificando significa que acha que aquilo é como se fosse um ser humano mesmo, né? E aí, a pessoa pode chamar de rir o ursinho. O que tem, né? Pode chamar, né? Cachorrinho. Tem o cachorrinho lá, o Rex, por exemplo, né? A pessoa tem afeição com o cachorrinho e tal, né? Conversa com o cachorrinho, brinca com ele, tem amor, tem afeição pelo cachorrinho, pode chamar o cachorrinho de rir o Rex. A Lady, né, sei lá, pode chamar de Xi. Tá ok? Não tem problema nenhum, tá certo? Desde que personifique ou trate com afeição. Por exemplo, eu tô de fora, eu não tenho cachorro, tá certo? O que que acontece? Eu chamo de it. Agora, quem tem e tem afeição, chama de rir o Xi. Entenderam o esquema? Tem outras coisinhas também, ó. O Xi também é usado para substituir o substantivo ship, navio, e nation, nação. Tá? Quando ele fala disso, né? De nação, de navio. That is a new ship. She is very modern. Aquele é um navio novo, né? Ele, ela é muito moderna, né? O pedaleiro. Porque chama-se o navio, a embarcação, né? Como o Xi, tá? Eles lá têm mania disso, tá? England is a beautiful nation. She receives many tourists, né? A Inglaterra é uma nação bonita. Ela recebe muitos turísticos. Colocou como o Xi. Mas poderia ter colocado como o It também. Não teria problema. Não estaria errado, tá? Ele pode ser usado, tá? Em alguns lugares eles usam. Então, se a gente for pra algum lugar e ver alguém falar desse jeito, né? Usando um hi ou um Xi, no caso é o Xi, que a gente tá vendo aqui embaixo, você vai entender que existem essas situações também. Tá ok? Vamos em frente. O famoso It. Vamos lá, então. O It é um pronome neutro usado pra designar animais e cores no singular. Já falei com vocês lá, ó. Tudo que eu chamo de ele ou ela, que não seja gente no singular, é o It, tá? Ainda o sujeito de verbos que em português são impessoais. Vamos ver daqui a pouco que são esses verbos impessoais. Em orações que expressam tempo, distância, condições meteorológicas, etc. Nós temos ali, ó, um exemplo. The liver is an internal organ. It is a large organ. O fígado é um órgão interno. Ele é um órgão grande. Tá certo? Então, ele, coisa, né? O órgão, ó. Aí eu tenho aqui, ó, quando eu falei que vocês são verbos impessoais, né? Impessoais são orações sem sujeito em português, tá? Nós não temos sujeito, mas em inglês eu tenho que colocar o sujeito em tudo. Tudo eu tenho que colocar sujeito no inglês, tá certo? Então, olha lá. Por exemplo, eu tenho assim, ó. It is going to rain. A tradução é o quê? Vai chover. Ela vai chover. Ela quem? A chuva vai chover. É um negócio esquisito, né? Entendeu? Mas eu tenho que colocar no inglês, lá. It's going to rain. It was too far from here. Né? Era muito longe daqui. Eu tenho que colocar o sujeito aqui. Tá? O que era muito longe daqui? Não sei. Em português a gente, né? Não sei. Mas em inglês eu tenho que colocar. Algo era muito longe daqui. Tá? It's nine o'clock. It is nine o'clock, né? Vou falar sobre horas, né? Eu traduzo no português no plural. São nove horas. Eles colocam with, tá? Que é singular. It was cold. Estava frio. Ok? Também verbo e pessoal. Ele estava frio. O quê? Estava frio. Estava frio. Horrível, né? O tempo poderia ser, né? Substituindo aí. O it também pode ser usado para se referir às palavras child and baby. Quando se desconhece o sexo da criança. There's a baby on the sofa. It is crying. Há um bebê no sofá. Ele está chorando. Eu não sei de quem que é o bebê. Se é menininho, se é menininho. Eu não fui lá ver. Não tem jeito de eu descobrir. Né? Como é que eu vou descobrir? Quando a pessoa falar para mim. Que é um he ou que é um she. Aí eu chamo de he o she. Mas como eu não sei, tá? Eu chamo de it. Tudo bem? Tranquilo? O we. We significa nós, né? O we corresponde a somatório de todos os subject pronouns com o I. Então eu tenho lá, né? Se eu pegar you and I. Você e eu. Né? Nós. We. Né? You and he. Você e ele. Aí já ficou you. Agora se eu colocar com o I. Presta atenção. Todos que eu colocar com o I, ó. You and I. Nós. We. He and I. Ele e eu. Nós. Nós. She and I. Ela e eu. Nós. It and I. We. Nós. O que mais? They and I. Eles e eu. Nós. Então toda vez que eu coloco o I no meio da história, ele sempre vai ser o I junto, né? Composto, né? Todo composto com o I sempre vai ser o I, nós. Tudo bem? Vamos lá então. You and I are friends. Você e eu somos friends. Nós somos amigos, né? He and I are cousins. Ele e eu somos primos. We. Beleza? Nós. Vamos em frente. Nós temos aqui o they. They corresponde ao plural do he, she e it. Então a somatória do he, she e it vai ser o they, tá? Estão misturando agora pessoas e coisas também. Olha lá. My sisters are here and they want to see you. Minhas irmãs estão aqui e elas querem te ver. These books are excellent, but they are in German. Esses livros são excelentes, mas eles estão em alemão. Então, no primeiro lá nós falamos de pessoas, né? They, né? Usamos aqui livros, né? Que são coisas, objetos, né? They também. Tá certo? Tranquilo ou não? Então vamos ver uma coisa assim. Exercícios! Ai! Os exercícios que todos queriam! Vamos lá! Vamos lá, então. Fazendo os exercícios só pra poder treinar, tá? Dois que entenderam isso. Eu tenho ali. Escreve o subject for now que substitui as palavras sublinhadas, né? Então eu tenho ali. Tom Cruise. Tom Cruise stars many good pictures. O Tom Cruise estrela muitos filmes bons, né? Vamos lá, então. O Tom Cruise corresponde a qual sujeito? O Tom Cruise é ele, né? Uma pessoa do sexo masculino, né? Se é ele, então vai ser o? Tá ok? Anne Boleyn was married to Henry the 8th. Né? Então, Anne Boleyn foi casada com o Henrique VIII. Então, Anne Boleyn, né? É uma pessoa do sexo feminino. Então ela é a mesma coisa que she, né? Eu posso falar Tom Cruise, Stella Anderson, né? Stars many good pictures. Como eu posso falar he stars many good pictures. Então eu posso substituir o Tom Cruise ali pelo he. É a mesma coisa, né? Falar Tom Cruise, falar ele é a mesma coisa. Falar Anne Boleyn, falar ela é a mesma coisa. Posso substituir ali, ó. She was married to Henry the 8th. Hamlet is a play written by Shakespeare. Né? E ali o Hamlet. Hamlet é uma pessoa, né? Beleza. Ah, então vamos colocar ali o he, né? Fica uma pessoa. Não pode. Por quê? Eu tenho que prestar atenção no contexto, meus queridos. Se eu não olhar pro contexto, se eu não entender ali o contexto, eu posso me ferrar. Por quê? Se você olhar ali, ó. Hamlet is a play written by Shakespeare. Na tradução, Hamlet é uma peça escrita por Shakespeare. Eu estou falando aqui da peça e não do personagem Hamlet. Tá certo? Então se eu estou falando ali, ó, da peça, a peça é o quê? É it. É coisa. Então, it. Tranquilo? Pegadinho do malandro. Vamos lá. Número 4. The weather is rainy. O tempo está chuvoso. O tempo não é coisa? Não é algo? Não está no simulado? Então, a conclusão que a gente tira. It. Tá? Então, it is a play written by Shakespeare. It is rainy. Ok? Que o tempo está chuvoso. Número 5. The streets of my city are long. Ah, streets o quê? Rua? A rua é coisa. Então, it. Não. Presta atenção, ó. Streets. Tem um S ali. Então, é plural. As ruas são elas. Elas é o they. Tranquilo? Aqui os exercícios. Número 6. Big ships cross the oceans. Né? Big ships. Navio. Ah, tá falando lá que navio, né? Ship. A palavra ship tem que usar o x, né? Sim. Só que aqui não. Por que não, professor? Ah, não. É o seguinte, ó. Ships. Plural. Plural. Se é plural, os navios, né? São eles. Então, é they. Não pode ser she, tá? Se fosse a big ship crosses the oceans, aí tudo bem. Mas não é o caso aqui, tá? Que é plural. My father and my mother are tall. Meu pai e minha mãe são altos, né? Então, my father and my mother, né? Eu tenho um he mais um she. Vai virar um they. Ok? Brazil has many states and the states have a capital. Então, Brazil. Brazil é uma nação, né? Poderia ser, poderia ser um Chile. Mas nós vamos colocar um it aqui. Mas por quê? Porque é o mais comum de usar o it. Ah, mas você não falou lá atrás? Vamos guardar o seguinte, ó. Vamos guardar que a gente coloca it pra coisas, objetos animais. Mais fácil do que a gente arrumar carameola na cabeça. Ah, mas você falou que tem que trocar. Não. Falei que tem que trocar. Falei que existe a possibilidade de colocar. Tá certo? Vamos usar só o it. E só entender que se alguém falar isso pra mim, eu vou entender que está certo também. Tá? Usando she no caso de nation. É? No caso de she. Tudo bem? Fica mais fácil a gente guardar assim. Eu deixei pro exercício pra gente poder entender. Tá ok? Vamos fechar assim? Ótimo. Number nine. All the people were anxious. Né? Todas as pessoas estavam ansiosas. Então, todas as pessoas. People. É plural. Pessoas. Ah, mas qual que é o singular de people? Person. Se fosse person ali, aí seria outra coisa. Né? Agora aqui no caso, people. Ok? Então, people. É they. Tá? Eles. Ou elas. As pessoas, né? Estavam ansiosas. Drugs are dangerous. Né? As drogas são perigosas. Né? O que são perigosas? As drogas. As drogas não são elas. Então, é they. Tudo bem, meus queridos? Fechou aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, podem colocar aí nos comentários. Entendeu? Coloquem nos comentários aí. Tá? Não se esqueçam de escrever. Tá bom? Escrevam-se aí no... No... Como é que chama? No... No YouTube meu aí. Tá? Nessa conta nova minha. Não se esqueça de dar um like se você gostar, né? E também, se quiser colocar lá também o sininho. Coloca o sininho lá pra poder avisar quando tem aula nova. Tá bom? Tranquilo? Kisses. See you. Beijos. Até a próxima. Tá bom? Abraços. E... Be safe. Fiquem seguros. Ok? Stay at home. Fiquem em casa. Pelo menos por enquanto. Tchau, tchau. Tchau.